Você está procurando um vídeo que te ensine a fazer passo a passo o seu currículo? Então você chegou no vídeo certo. Hoje eu vou te ensinar a fazer passo a passo, tópico por tópico, toda a estrutura de um currículo para que ele seja estratégico, para aí sim ele ser ideal para uma entrevista de emprego. Eu sou a professora Clara, embaixadora do Senai Play, e sim, hoje eu vou te ensinar a fazer currículo. Esse modelinho de currículo que vocês estão vendo aí é um modelo de currículo estratégico, porque ele foca diretamente a parte profissional. E aí sim, o profissional se destacando num currículo, o recrutador vai querer conhecer um pouquinho mais pessoalmente, comportamentalmente aquela pessoa. Por isso o foco desse currículo estratégico são as informações profissionais. Dessa forma a gente inicia lá no cabeçalho com o nome e o sobrenome, em alguns casos a idade, o bairro e a cidade. Eu não indico colocar a data de nascimento, como eu já falei até em outros vídeos, e não indico colocar o endereço completo, porque também não é necessário a pessoa saber a rua que você mora, não é necessário saber o apartamento, a casa, o CEP, o bairro, e a cidade já está ótima. Além disso, não é necessário colocar estado civil, isso não é utilizado mais, isso não tem necessidade do recrutador saber, é uma coisa muito pessoal, isso você se fala na entrevista de emprego. E também é muito importante a gente usar aqui os nossos canais de comunicação. Você vai colocar ali telefone, e-mail, e em alguns casos o seu endereço de LinkedIn. Lembrando que o e-mail também, aqui uma dica bônus, tem que ser um e-mail formal, um e-mail profissional. Nada de garotinha, 79, arroba, alguma coisa, ou comentativos como Rodrigão, Carlão, alguma coisa assim. Não precisa colocar esse tipo de e-mail. Coloque assim, nome, sobrenome, alguns números, seja extremamente formal com isso também. Abaixo a gente vem diretamente com o quê? Com o objetivo profissional. E o objetivo, gente, tem que ser o objetivo. Claro, conciso. Eu não preciso colocar aquele vasto texto que a gente encontra no Google. Busca oportunidade para crescimento. Nada disso. Você vai colocar o nome da vaga ou o nome da área que você deseja atuar. Por exemplo, área administrativa, área da produção, enfermagem, área da saúde. Como eu já falei em outro vídeo também. A gente tem que ser extremamente objetivo. Então, o nome da tua área ou o nome da vaga. Clara, e se eu não tiver nenhum tipo de objetivo? Quero qualquer coisa. Não. Aí o seu currículo, ele já não é estratégico. Porque a gente não pode fazer um currículo para qualquer coisa. A gente tem que alinhar o nosso objetivo com as nossas experiências. E alinhar também com os cursos, com as qualificações que a gente tem. Que é o que eu vou mostrar agora. Abaixo do objetivo, a gente tem o quê? A nossa formação acadêmica escolar. E nesse quesito aqui, a gente coloca somente as nossas graduações. A gente vai colocar o nosso ensino fundamental. Ou o nosso ensino médio. Para quem faz faculdade, vai colocar a faculdade. Ou a gente vai colocar o nosso curso técnico. Ou as nossas pós-graduações, especializações, doutorado, mestrado, enfim. Ou seja, aqui a gente coloca aquilo que nos dá diploma. E não certificado. A gente vai colocar ali o nome da instituição. Se está cursando ou se já concluiu. O curso. E o ano que foi concluído ou que vai concluir. Dessa forma, a gente parte para a experiência profissional. Na experiência profissional, a gente tem ali uma estratégia bem diferenciada. Que faz, sim, com que ganhe valor o teu currículo. Dessa forma, a gente vai colocar como está aí na sua tela. A gente vai colocar a empresa que a gente trabalhou. O período. O cargo. E a cereja do bolo aí é colocar as funções que você desempenhou dentro daquela empresa. É muito importante você rechear ali com palavrinhas chaves. Como responsável por colaboração em auxílio, liderança. Essas palavrinhas, elas montam ali a tua experiência profissional. Se você não coloca isso e fecha só no cargo, você mata teu currículo. E dessa forma, a pessoa que está ali selecionando, não vai querer te conhecer. Porque ela só vai visualizar o cargo que você foi. Então, é importante você colocar ali as suas funções. É a estratégia que a gente coloca ali na experiência. Que faz chamar a atenção do recrutador. Lembrando que eu posso colocar como experiência profissional estágio, trabalho voluntário. E todas as experiências que não foram registradas em carteira de trabalho. Porque sim, todas essas também são experiências profissionais. E para fechar o currículo, a gente tem que colocar as nossas qualificações. Os nossos cursos. Seja ele gratuito, seja ele paro, seja ele online, seja ele presencial. E não precisa ter certificado para colocar aqui no currículo. Porque o certificado a gente só entrega para a empresa, depois da entrevista, se a gente for contratado. E também se a empresa exigir. O certificado, ele é muito importante. Mas mais do que isso, é importante o nosso conteúdo. As nossas experiências educacionais. E principalmente a nossa atualização. Para isso, então, a gente vai colocar o nome da instituição. Qual é o curso que você fez. O ano que você fez, concluiu. E também é importante colocar também o diferencial a cargo horário. Uma outra dica é alinhar esses cursos com a experiência com o objetivo profissional. Então, por exemplo, se você é da área financeira e está buscando na área financeira, contábil, por exemplo. Você vai colocar as suas experiências ou as suas funções referentes a essa experiência. Como, por exemplo, contas a pagar, contas a receber, controle de alguma coisa. E cursos referentes também a esse objetivo profissional. Porque a gente tem que entender que o nosso objetivo profissional, se eu estou buscando algo na área financeira, eu não posso ter curso, por exemplo, de confeitaria. Então, tem que estar muito bem conectado, muito bem alinhado, muito bem coerente. Para que o currículo seja estratégico. Lembrando de algumas dicas bônus, como, por exemplo, foto só se a empresa exigir. E currículo ele pode ter, no máximo, duas páginas. Mais que isso, é muito complicado. As empresas normalmente acabam nem lendo tudo. Gostou dessas dicas? Está pronto para fazer seu currículo? Curte esse vídeo. Compartilhe esse vídeo, que é muito importante. Porque, às vezes, as pessoas estão atrás dessa dica. Mas, mais importante ainda é você se inscrever no nosso canal. Porque, além dessas dicas de currículo e mercado de trabalho, a gente tem dica comportamental, de área mecânica, de área técnica, de área da informática. Então, aqui está recheada de informação para você. Corre, se inscreva, curte, compartilha. E, se tiver mais dúvidas, manda aqui nos comentários, que eu vou fazer um novo vídeo para você. Então, até a próxima dica. Até o próximo vídeo.